E aí pessoal, beleza? Bom, tá aqui mais um produto que chegou É uma lanterna, um farol pra bike Tá aqui o código de rastreamento pra quem quiser dar uma conferida Declarado com 1,19 Eu não me lembro agora quanto eu paguei, mas tá aqui na descrição do vídeo pra vocês Então, vamos abrir aqui Isso daqui geralmente vem sem bateria, tá gente? Então eu não vou ter como testar pra vocês, eu faço um review pra vocês depois Isso mesmo Aqui você desarrocha aqui Total, pra poder passar pelo guidão Abra aqui Isso daqui e isso daqui é pra dependendo do tipo de bike, tá? Então só pra ajuste Vou pôr de volta aqui Aqui nós temos o lugar pra colocar As quatro pilhas pequenas, palito Tem jeito de colocar isso aqui Fecha Pelas imagens que eu vi na internet Parece ser muito bom isso daqui Então quando eu colocar a pilha e poder testar pra vocês Eu mostro pra vocês como é o funcionamento dele Isso aqui é bem bacana, tá gente? Principalmente pra quem gosta de pedalar à noite Ele funciona como pisca-pisca Uma luz mais lenta e ele aceso direto Bom Depois que eu testar eu posso falar melhor pra vocês Bom, é isso aí Se inscreve no canal Deixa o joinha aí pra fortalecer o canal E Não esquece de conferir os canais parceiros aí É isso aí Valeu